Alô, Elisângela? Eu soube que você andou tendo problemas. Eu soube que você andou tendo problemas em casa. E a medicação, como é que está? Porque a única coisa que eu quero na vida é trabalhar. Todo mundo nessa vida quer trabalhar e ter dignidade. É melhor morrer, é melhor morrer com dignidade do que morrer com fama, com fama, com fama. Eu não me considero louca, mas a sociedade me trajeu de louca. É como eu te disse, eu sou um subproducto lixo da sociedade. Eu sou louca para a sociedade, eu sou louca. Eu gosto muito de câmera. Eu sou louca. Eu sou louca. Eu sou louca. Eu sou louca. Mas é para filmar. Eu sou de paz, eu gosto de paz, de tranquilidade. Eu gosto de calma, não gosto de gente agitada, sabe? Não venha destruir não. Vai ter porrada aqui, viu? Vou logo dizer, vai ter. Eu fui abandonada dos Estados Unidos. Meu pai é coronel dos Estados Unidos. Deixa eu falar, eu fui abandonada. Então é isso, Fernando. É esse papo psiquiátrico. É isso, é loucura. Somos todos loucos uns pelos outros. Eu não me acho doente mental. Eu tenho até medo doente mental, sabe? Eu tenho até medo. Mas como eu tenho medo, alguns também podem ter medo de mim. Né? Sim. Agora eu tenho que tentar achar uma das que eu acho gesehen. Né? Para terminar. Um decoration pra marmos para mim.